Não penso que a parte de nome seja a mais importante. Penso que a parte mais importante é uma filosofia, uma ideia. E depois dessa ideia, você obviamente vai escolher as pessoas que compactuam com ela primeiro e depois sejam capacitadas para desenvolvê-la em termos de futebol brasileiro, que é muito mais amplo do que só a seleção.